Olá meus colegas do YouTube, beleza galera? Galera, estou aqui em frente aos Correios A moça que trabalha lá no Correio Me viu ontem ali na frente da garagem municipal E falou, ó Silvio, tem uma encomenda lá pra você Tem uma caixa lá pra você Aí ontem não tive como vir Aí, hoje, agora são 10 horas Agora eu vim aqui no Correio pra ver, né? Pra buscar Aí ela me entregou uma caixa grande E aí, pra minha surpresa, eu abri Tem duas caixas de sapato Ou seja, dois pares de sapatos Sapatos muito bonitos, viu? Ó É tipo como se fosse uma bota social, né? Uma bota social Muito filé, viu? Filé chique demais Topíssimo, topíssimo Tem essa aqui E esse aqui, ó Peguei só um pé de cada par Pra Ficar mais fácil aqui pra manusear Pra vocês verem Essa aqui é uma cor Que cor é essa, meu Deus? É uma cor assim É um esverdeado assim Quase preto, sabe? Quase preto Assim a gente confunde Então tem hora que a gente acha que é preto Tem hora que acha Acha que é esverdeado Muito bonita a cor É... Essa aqui Essa aqui é marrom É uma cor marrom Marrom escuro É... Quem mandou E agradeço muito Muito pelo presente Muito mesmo Adivinhou Que eu... Precisando de calçado mesmo, realmente É o... Foi o Jefferson de Oliveira Lá de Tucuruí, Pará Jefferson, muito obrigado, cara Muito obrigado mesmo Sinceramente eu não esperava É... Muito obrigado pelo presente É a marca do calçado Então o outro par aqui A outra caixa tá... A outra caixa tá ali dentro Muito obrigado É... De coração mesmo É... Gostei muito do presente E... Muito obrigado mesmo, Jefferson É... Nem sei como agradecer mesmo É... Então muito obrigado aí De coração Um abração Tudo de bom Agora... Continue com o vídeo aí Do serviço da... Da magrela Da Suruana Um abraço, Jefferson Um abraço a todos aí, galera Vamos continuar o vídeo aí E aí, galerinha Estamos dando manutenção Numa condicionada magrela Na garagem aqui E vai ficar zerada Não é, Rafael? É... Só o... Só o... Só o pipoco Vai ficar igual o freezer Desmontou tudo Olhando tudo Vamos olhar pra lá Porque aqui nós estamos atrapalhando Aparelho novo ali, ó Zerado Cabaça, cabaça, ó Zero bala Aí funciona Tudo desmontado aí Quem nunca viu aí, ó É isso aí, ó Ventilador aí Evaporadora lá É esse sistema Limpar tudo direitinho Montar aí Trocou os filtros aqui embaixo Tudo trocadinho Esse grossão aí Que é o acumulador E esse aí o secador Só mangueira Conexão nova Compressor é novo Foi trocado já esse ano E é assim E é assim Vai ficar bom o serviço Fé em Deus Vai gelar bom, ó Daqui a pouquinho A gente volta com mais detalhes Aí galerinha O serviço do ar-condicionado Foi feito Tem até uma chave aqui Que nós pegamos emprestado E eu vou devolver O rapaz me deu Esse limpo-ar-condicionado Me deu, né? Que sobrou Essa peça aqui Divide o O Vamos dizer assim O radiador do ar-quente Com o do ar-frio, né? O que passa o gás É o do ar-frio O do ar-quente Passa a água do radiador Passa por ele Pra esquentar Como aqui não temos Esse problema de frio Aqui sempre Bera 40 graus aí Durante Meio dia em diante Não precisamos disso Eu já isolei Esse radiador do ar-quente E aí agora foi tirado Tá até ali, ó Ali na frente Aperta a bomba de gráfico Não sei se vocês conseguem enxergar Ele tá ali Eu vou levar Vou guardar lá em casa Porque aqui Eu temo ele sumir Um dia Precise Ele vai ter, né? Então Eu vou guardar E aí assim Como eu queria falar Ele foi retirado, né? Porque Ele fica na frente Do radiador do ar-frio São dois iguais Eles entram um lado do outro Então tirando ele Nada atrapalha Então Em teoria Isso é mais, né? Foi feita a higienização Troca de filtros É Filtro secadores E filtro Acumulador Foi Posto um óleo novo No compressor Que aí retirou o gás É Trocou uma mangueira aqui Que tava duvidosa A conexão Aí já O gás sai, né? É tirado o gás Tirou o óleo do compressor Colocou um óleo novo O compressor andou, né? No compressor de fevereiro Estamos em setembro Aí trocou esse filtro aí, ó Filtro acumulador, né? O que é do freio Isso aqui não tem nada Não funciona mais, não Filtro acumulador Geladinho, ó Filtro secador Trocou também Colocou a mangueira nova lá A conexão nova Colocou o gás no ar-condicionado O gás e o óleo novo, né? A conexão é novo A bomba d'água é nova Tem trocado também A bomba d'água Tava com vazamento E é isso aí Eu Estou com vontade De colocar uma proteção aqui, ó Pra proteger o compressor Do ar-condicionado Dessa caloria da cozinha Estou com vontade De entregar uma mata aqui, ó Aqui nesse canto De lubrificação da cozinha Ah não Esse aqui é da água Tem um sistema de água do radiador E que provavelmente é doar quente Mas já está isolado Estou pensando em colocar uma mata aqui Pra cobrir Pra amenizar, né? Geladinho Então é isso aí E quando trocou o compressor Esse aqui é original Esse compressor É sunday Amargo Quando trocou Ele trocou a correia também, né? Então é isso aí Ele é alado muito bem, ó Eu vou Vou fazer o seguinte Nós vamos trabalhar ali agora À tarde Ali na praça Nós estamos A prefeitura está Reconstruindo uma praça ali Praça antiga Praça foi feita em Se eu não me engano Em 89 para 90 O ano, né? Aí Está Reformando, né? A praça Projeto Uma promessa antiga, né? Está reformando E aí a cidade Merece, né? Pistãozão lá Está vazando Vazando bem Pelo menos Esse dia que está parado Está escorrendo Ela ficou parada aqui Desde quinta-feira Essa máquina Quinta-feira Quarta ou quinta-feira? O negócio é quarta-feira E hoje já são Quinta-feira, né? Já é quinta-feira Então tem Uma semana e um dia, né? Então é isso aí Nós vamos trabalhar agora E vou ali Botar uma água fria Na garrafa agora Ali na Ali na cantina E Agora É 1h20 1h21 Eu não fui nem em casa Agora na hora do almoço Eu almocei por aqui mesmo Marmitex O rapaz também O Rafael O Rafael Quem precisar aí em Palmas Tá com a Aralta aí Região O Rafael Da elétrica pontual Autoelétrica pontual Autoelétrica e Acondicionado, né? Serviço bacana É... Eu vou colocar o telefone aí Do Rafael aí Na Descrição do vídeo E Quem precisar aí, ó Autoelétrica pontual Vou falar com o Rafael Pessoa muito boa Muito paciente Sabe trabalhar E Tem disposição pra trabalhar Tem boa vontade pra trabalhar É o fundamental, né? Muito educado também Então é isso aí, galera Aí Agora pra frente O próximo passo Agora é trocar o parabrisas O parabrisas Pra ficar uma máquina 100%, né? 100% não 99% 100% é nova Galera, estamos aqui Numa Empleita Estamos destruindo a praça aqui Quebrando Todo Carreiro Fazer outra praça E aí Eu tava inclusive Até mudando A regulação da lâmina Pra Ela ficar mais Em pé Pra empurrar Esse bagueiro Aqui, ó Deixa eu empurrar Isso pra ali Esse aqui é o bloquete Estou escarificando Escarificando E empurrando Aqui pra cá, ó Carregadeira Tô entendendo Ah, vai tirar a tampa Tirar a tampa Pra carregar Essas roupas Aqui, ó E aqueles pau ali Aí vamos plantar Outras árvores E... Placar outros bancos E tal Fazer outro Outro desenho Aqui da praça Que isso aqui Essa praça Acho que ela é de 89 ou 90 Alguma coisa Por aí Já vi até vídeos Da construção dela Aí Vinocentos Trarará E ela nunca tinha Passado por uma Reforma dessa, né Nunca tinha passado Agora é uma Verdadeira Reforma Reforma É... Coisa que nenhum Outro prefeito Tinha feito Aqui eu não Escarifiquei ainda, né Então tá duro ainda Eu não posso Escarificar agora Aqui porque a Carregadeira tá enchendo E aí Aqui é o Territo dela, né É... A máquina Foi consertada O ar-condicionado Tá perfeito Tá maravilhoso Tá parecendo Quando ela era nova Esfriando Legal Tô usando aí No 1, no 2 No máximo E tá quente hoje Eu tava olhando No termômetro Tava 38 graus E tava esfriando No 1 tava perfeito Na velocidade 1, né Bem gelado mesmo E... Pergadeirona Ela tá lá, ó Pergadeirona Tá lá Aí eu embor... Eu... Plinei a lâmina Deixei ela mais reta Ou seja Eu deixei ela mais Destombada, né Ou mais em pé Mais em pé, né Pra fazer esse serviço aqui Que eu tinha deixado ela Mais ou menos No intermediário aí Tava ruim Pra empurrar A máquina ficava só patinando Assim pra empurrar É bom demais Pra chão duro Não presta não Mas pra empurrar E embaixo aí É uma areia, ó Porque a sentação Dos bloquetes, né Uma areia Então... É isso aí Olha, ó Tá até desmontando Os bloquetes Com a ponta da lâmina De boa Isso aqui vai dar Uma mão de obra, galera Isso aqui é... É mão de obra Mão de obra Tava querendo uma merenda Agora Deixa eu tomar meu suco aqui Que eu comprei Esse suco 1,5 Comprei ele 1,5 É 3,49 É... Ainda tá um pouco frio ainda Tá bom ainda Olha lá Tá lá Na inclinada Ela entra de baixo Tá vendo? A material rola Ela deitada Ela deitada É pra chão duro É pra rapar Só dá aquela raspadona Boa em cima Cara, esse aqui Vai dar mão de obra Esse toco ali Deu trabalho Eu filmei A carregadeira Empurrando ele Eu não filmei Quebrando a árvore Porque eu tava Junto com o rapaz Da ar-condicionado Aqui na maca Batendo aqui Pelejando Amanhã toda E mais um pouco Um bom bocado Da hora do almoço Que ele Ele só almoçou Ficou ali Queto uns 10 minutos E já Pegou de novo E eu também Eu nem pra casa Não fui E aí Ficou bom, viu? Ele fez um Rafael da elétrica Ponto alto A Ureni Se eu não me engano É 2 A Ureni 2 Na beira da pista Ali Que vai de Palmas Pra Porto Na beira da pista Ele pegou Pegando firme mesmo Essa caçamba Tá fazendo aqui Meu Deus O que que vamos fazer? A carregadeira Tá ali em cima Aí tô empurrando aqui Do início aqui De perto do monte Lá Pra trás Porque Pega lá de trás De uma vez pra vir A máquina enche a lâmpada E não dá conta, né? Cara, o ar condicionado A máquina ficou perfeita Ó, galera Parecendo quando ela tava nova Novinha, novinha Quando ela tava nova Rapaz, o trem Gelava demais E agora No momento Tá do mesmo jeito Desmontou tudo Aqui embaixo do banco Porque o sistema É embaixo aqui do banco, né? Montou Limpou Direitinho Deu produto e tal Tirou a Condensadora Pra Pra lavar A pessoa tirar mesmo Eliminou a condensadora Do ar quente Porque ela só fica atrapalhando Porque não tem mais ar quente Que eu Já eliminei ele Tirou logo a condensadora Ela tá até ali Naquele V ali, ó Na Aquela barra de tração, né? Ela tá ali Eu era pra Guardar e esqueci Guardar lá em casa Deixar ela na garagem Não é muito Confiável Que ela fica muito Vida lá, não E aí Mas é que o bom Era o tombamento De lâmina Né, galera? Eu tava pensando o seguinte Esse tombamento de lâmina Eu Comprar um pistão aí Trator mesmo Um pistão aí Eu precisava Encostar perto de uma patroa Com tomamento Uma caterpila Com tomamento de lâmina Pra fazer as medidas Do pistão Medida do pistão E Direitinho Pra Ver se eu achava Um pistão Agrícola, né? Pistão de trator Mais ou menos Do mesmo tamanho Pra adaptar Comprando as peças aí Devagarinho Devagarinho mesmo, viu, galera? Porque barato não são, não Porque, moço Esse sistema arcaico Aqui da caterpila Eu não sei o porquê Que ainda Ela ainda deixa Isso aqui padrão Nas máquinas Porque tombamento de lâmina É opcional Não sei porquê Que ela ainda tem Esse sistema aqui Não dá pra entender, não Aquelas máquinas novas A série mais nova Que tá tendo Já É Que tem um Não tem essa coluna Aqui atrás, ó Os cantos de vidro Ela Sai padrão Esse tombamento de lâmina Eu vi no YouTube Uma 120 Com esse sistema aí Uma 120 daquela Cara, eu achei Poxa Ultrapassado demais, né Acho que a case Enrola John Deere Todas são padrão Isso, né Aqui tem um batente Que é um degrau Então vou deixar Rampiado Rampiado assim Mais ou menos Rampiado, né Ah, eles estão jogando As galas em cima Da caçamba A pá Carregadeirona Bonita, ó Bonita mesmo Tem que puxar Dali, ó Que os caras Fiquei até na grama Ali Puxar pra cá Pra eu empurrar, ó Esse aqui de manhã Eu tinha tanto Telespectador Quando começou Esse quebra-quebra Aqui nessa praça Eu tava Eu tava aqui Antes do Rapaz chegar Do técnico Do ar-condicionado Chegar Eu fiquei uma horinha Aqui filmando, né Nossa, mas deu Tanta gente Tanta gente Porque Ninguém tava entendendo O que que era Derrubando Essas árvores Só que essas árvores Eu já expliquei Essas árvores Todas ocadas Dentro Na hora de cair Incrível Porque deu mesmo Que não deixou Essas árvores Caírem em cima De gente Tem os bancos Embaixo dela, né Não sei que espécie De árvore é essa aí Mas ela Cria tipo uma terra Dentro e fica Cocada Muitos de vocês Deve ter Deve ter Visto essas árvores, né Cidade de vocês Elas Elas criam Uma terra dentro Não sei como é Não sei se é Cupim que faz aquilo Acredito que sim Cria uma terra E fica Fica bem Cocada Quando dá Aqui Já caiu muitas Quando dá Qualquer vento Elas caem Elas caem Elas não aguentam Então Vamos colocar outra espécie Plantar outro Olha, rapaz Esses ferros ali Não, mas cabe a máquina Entre o ferro E aquela manilha lá Eu puxo esse material Aqui Uns postos que tiraram aí Da praça Não sei Acho que vão aproveitar Pra ruas, né Algumas ruas aí Que ainda não tem Dinominação Acho que vão Aproveitar Pelo menos é o que eu fiquei sabendo Eu achei interessante A ideia, viu Galera, se a câmera A câmera Descarregar aí É porque eu tava filmando A derrubada de árvore E tal Tava filmando com ela, né E não tive tempo Pra botar pra carregar Até filmei um pouquinho O serviço do ar-condicionado Qualquer coisa, né Pra vocês terem uma ideia Galera, tinha até um servicinho Na 120B hoje Na 120B Que eu filmei agora por último Por último não Não é aquela que eu Filmei encarretando, não Aquela lá eu trabalhei com ela 2006 Eu trabalhei com ela 2009 E um pouco Foi 2006, 2009 Foi 2006, 2009 Não o ano todo, né Uma temporada Em 2006 E uma temporada Em 2009 Tinha um serviço Pra eu fazer Era Um de um vídeo Que eu fiz aí Uns quatro vídeos aí Vídeos Filmas internos, né Porque não tinha como Não tinha como eu Parar a máquina Descer e tal Com o pessoal Que contratou Olhando, né Ficava complicado O pessoal E não ia achar bom Então Trabalhar direito Pra não Não faltar, né Aí o rapaz Me chamou Me ligou ontem O dono da marca Rapaz Fazer mais um serviço Lá O rapaz Quer mais um serviço Lá e tal Aí eu Fiquei de maior atada Que eu tinha que trabalhar Hoje aqui Eu tive que dispensar Ele ia Ter um operador dele Operador dele Foi Capacidade dele Alguns dias Por causa da morte Do irmão dele Desse operador Morte do irmão Do operador, né Dele E aí Como ele tinha esse serviço Pra fazer Eu fui, né Aí é isso Então Mas assim Tá bom Tô na magrelinha aqui Ar-condicionado zerado Tá bom demais O rapaz Saiu O ruim de você Não tomar refrigerante É porque A merenda Só vem com refrigerante Não vem com suco, né A minha Veio suco aí Ô Refrigerante E tal E eu sobrei Ainda bem que eu comprei O meu aqui Tem que eu comprei O meu Pra ele Ficar só olhando Na vontade Tô levantando A traseira da máquina Ei Isso aqui vai sobrar Pra mim Muito Muitos dias Aqui nessa Nessa praça Arrancar tudo Depois que vai arrancar Tudo Tá uma niveladona Geral A gente vai Filmando aí Vagarinho Eu vou chamar Um rapazinho Que eu coloquei Umas vezes Pra filmar Pra mim Vou colocar ele Pra filmar Externamente Aí pra mim Hoje eu não tive Como Porque eu não tive Tempo Igual eu falei Eu não tive tempo Nem pra ir em casa Almoçar E na garagem Mesmo Busquei o Marmitex Pra mim Pro rapaz Lá O rapaz Do ar-condicionado Almoçamos lá Dez minutos Quinze minutos Preame de novo Pegada bruta Pra acabar Mesmo Eu acho que Os retrovisores Dessa patrol Eu dei pro encarregado Ele tá ali Até perto da caçamba Pra ele guardar Na época A marca nova Eu tirei Porque não compensa Eu ouvi falar Que eles estão Bem aqui Dentro dessa Esse almoçarifado Aqui Acho que eu vou Dar uma cantada Nele agorinha Se ele tiver Com a chave Pra nós Olha Eu guardo Por que eu não guardei Lá em casa Na época Que eu tirei Ficou perdidão Ou tá Ali Num depósito Que tem Na feira coberta Ali Na feira municipal Descedor é lugar Se não tiver Nem desse Descedor é lugar Já foi Comeiro Eu tô quase achando Que eles vão querer Que a gente trabalhe A sábado Vem aqui Eu queria ir Na casa De meu pai Sábado E o medo De força Viu galera E o medo De uma força Grande Esse aqui Já foi A prefeitura Um tempo Há muitos anos Tem força Aí Agora onde Vou ter que Perguntar O encarregado Ali Se ele sabe E a força Meu brother Diegão Chegando ali Ele tava me falando Hoje que ele tava Acompanhando meu canal Aí na alta mesmo Todo jeito que chega Tu vai sair do canal Tu vai sair do canal Beleza Ele pediu Pra eu escrever Ele no canal Que ele disse Que não sabe Ele falou Isso hoje Pra mim Aí eu falei Olha Tem que ter um e-mail Cara Diz que não sabe A senha do e-mail Não tem como recuperar Mas Tu tem que lembrar De algumas coisinhas Não é assim De todo jeito Senão Não ficava fácil Demais Pra malandro Hackear teu e-mail Alguma coisa assim Tchau 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 Tchau